Olá! A peça que nós temos aqui é uma peça para ser desenhada em cavaleira. Observe que corresponde a três abas semelhantes, uma vertical e outras duas horizontais, com furos circulares em todas. Temos que a modulação é profundidade igual a 3, largura igual a 9 e altura igual a 10. Temos que a posição de trabalho é VA VLD e VS Teremos que fazer uma peça com as fugantes a 45 graus pelo lado da lateral direita, como fazemos agora no nosso esboço. Começamos traçando a aba horizontal com uma linha horizontal e a altura correspondente, ou seja, 4. Verificamos que a profundidade total é 3. Colocamos sobre as fugantes com a redução um módulo e meio e fechamos a caixa. Subdividimos a profundidade por 3. Esboçamos a aba do centro que tem altura de 10 módulos, ou seja, 6 módulos acima das horizontais. Localizamos o centro e fazemos o quadro para o furo na aba horizontal da frente. Procedemos da mesma forma com a aba vertical. Os nossos furos terão dois módulos de diâmetro. Fazemos as curvaturas externas e aquelas do furo. Fazemos as curvaturas externas e aquelas do furo. Para as externas, levamos as tangências para trás, marcando o início e fim dos arcos em sequência. Da mesma forma, fazemos as curvaturas da aba vertical. Traçamos as partes retas em definitivo. Traçamos as partes retas em definitivo. Traçamos as partes retas em definitivo. Para traçar as geratrizes limite, devemos fazer as diagonais e, entre elas, desenhar a geratriz paralela à caixa. Fazemos as diagonais das abas horizontais para traçar também as geratrizes. Procedemos agora com o traçado das bordas dos furos. Usamos a diagonal do sentido de giro do furo e, sobre ela, colocamos a profundidade da placa. Depois, dividimos o trecho entre este ponto e a borda oposta por dois, por uma perpendicular. Onde a perpendicular toca o círculo é onde nasce e morre um arco que deve passar sobre o ponto da profundidade. Observe que vai aparecer a borda do furo da placa horizontal de trás. Terminamos com as linhas definitivas e começamos com as hachuras de sombra. Cuide sempre que as hachuras não fiquem iguais ou mais fortes que as linhas limite. Tchau, tchau. Ok, essa cavaleira está pronta.